Eu fui tentar socorrer a galera, não sei se vocês estão conseguindo, porque não tá aparecendo nenhum convite aqui de entrada. Não sei o que houve. Ô Carolina, tem, Ana Carolina perguntou se tem grupo de WhatsApp, tem sim, eu vou passar, e é muito importante vocês falarem o nome completo e cidade e município que vocês são, pra registrar a presença. Eu sinceramente tô preocupado, porque que as pessoas não estão conseguindo entrar, tá, mas vamos continuar. Agora a gente não pode resolver isso. Não é limitação do MIT, porque já fiz reunião com mais de 100 pessoas e não dá esse problema não. Bom, vamos pra segunda questão, que também é de proporcionalidade, e no caso, proporcionalidade inversa. Veja, na figura estão representadas as engrenagens A, B e C, que possuem respectivamente 60, 45 e 90 dentes cada um. Eu quero saber quantas voltas vai dar a engrenagem A? Quantas voltas vai dar a engrenagem A se a engrenagem C der 4 voltas mais 2 terços. Eu posso escrever assim, ó, 4 inteiros e 2 terços, certo? Número misto. 4 inteiros e 2 terços é 4 voltas mais 2 terços. 4 inteiros e 2 terços é um jeito tradicional de representar isso aqui, tá? Isso daqui, essa anotação é chamada de número misto. E fazendo a conta de mais, 4 é 12, é 12 terços. Só fazer 4 vezes 3, 12. Mais 3 terços, 14 terços, certo? Então, eu quero saber quando o C der 14 terços de volta. Quantas voltas que o A vão dar? Vamos pensar o seguinte. Quanto mais dente tiver uma roda, quanto mais dente, menos volta vai dar. Se essa roda tem o dobro de dentes dessa roda, enquanto essa roda aqui, AB, dá duas voltas, AC dá uma volta só. Então, eu posso pensar o seguinte. Enquanto o B não interessa, eu estou comparando só o A e o C. O B não interessa. Então, é um dado irrelevante. Então, enquanto o A dá... Vamos pensar o seguinte. Aqui é 60, aqui é 90. A gente pode inverter. Enquanto o A dá 3 voltas, que seriam 180 dentes, o C dá 2 voltas, que também seriam 180 dentes. Isso é fácil se eu fizer uma comparação da seguinte maneira. É 60 vezes as voltas de A é igual a 90 vezes as voltas de C. Ou seja, volta de A dividido por volta de C, só reorganizar a multiplicação aqui, 90 terços. Então, enquanto o A cancela esses dois, divide por 3. Enquanto o A dá 3 voltas, o C dá 2. Ok? Alguma dúvida sobre isso aqui? Esse pedacinho? Não precisa de conta de e-mail para entrar aqui. Tem gente que entrou sem e-mail. Está muito estranho. E não está aparecendo ninguém. Será que parou de... Bom, fazer o... Infelizmente, agora não tem como a gente ver isso. Eu até achei que vinha mais gente, porque 130 inscritos. Mandar mensagem para todo mundo de novo. Bom, então não interessa o B, e o A é 3 e o V é 2. Bom, então vamos fazer a regra de 3. Vamos dizer que o A dá x voltas. O A dá x volta... Ah, alguém conseguiu. Alguém conseguiu. Então, não está dando problema, não. Enquanto o A dá x voltas, o C dá 14 terços de voltas. Aí o C. Enquanto o A dá 3 voltas, o C dá 2. Se eu quiser esquematizar mais bonitinho, eu podia colocar o seguinte. Aqui é o A, aqui é o C. Enquanto o A dá x voltas, x compara com 3 e 14 terços com 2. Como é que eu posso falar aqui? Aqui é o número de voltas, aqui também. Mas aqui é a voltas mínima, vamos dizer. E aqui é a voltas do enunciado. Enquanto o x dá 3 voltas, 14 terços, 2. Só resolver essa proporção aqui. Então, 2x igual a 3 vezes 14 terços. Corta esse com esse. x é igual a 14 por 2. x é igual a 7. Tá? Eu acho... Ainda não estou acostumado a dar aula no online, então... Alguém conseguiu entrar aí. Aí o Nisse entrou. Inclusive, quem não respondeu presença, coloque o nome e a série. Alguém tem alguma pergunta dessa questão? Peço desculpa se explico muito rápido, mas vocês sabem, vocês são professor, é muito diferente a explicação cara a cara. Quando eu estou dando aula, eu olho para a cara das pessoas para ver se elas estão entendendo. E as pessoas perguntam. Podem perguntar se tiver alguma dúvida, tá? Veja que isso é importante, ó. Aqui eu tenho mais uma grandeza inversamente proporcional. Que eu tenho grandeza inversamente proporcional. Número de dentes... É inversamente proporcional ao número de voltas. Essa é quando você vai ensinar a regra de 3 para os alunos. Quando você vai ensinar a regra de 3 para os alunos, é importante... É bom você saber de cor todos os casos que você pode fazer grandeza inversamente proporcional. Esse é um deles, tá? O outro é número de operários e tempo. Em geral, tem um monte de exemplo com o tempo de grandeza inversamente proporcional. Esse é um exemplo de inversamente proporcional que não tem tempo. Tem uns alunos que não gostam de pensar no ensino médio, quando eu dou aula... No terceiro ano, eu adapto e eu sempre ensino de novo a regra de 3, simples e composta. E o aluno não quer pensar sobre se é inversamente ou diretamente. Tem uns que decorar. Se tem tempo ou é inversamente. Mas nem sempre, aqui não tem tempo, é inversamente. E tem um monte de exemplo de física também, tá? Se você quiser equacionar, dá para você montar uma equação e verificar que é inversamente. Então, só você associar o número de dentes e voltas. E o tempo, né? Se fixa o tempo. Mas não vou fazer esse exemplo aí que eu preciso pensar. Tá. Vou indo para a próxima questão. Alguma pergunta dessa questão, pode fazer no chat, tá? Pode fazer também no microfone. Alguém tem alguma pergunta? Bom, eu vou... Às vezes eu paro... Porque eu faço um... Eu quero... Eu...